E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês mais um episódio da nossa semana 100k que tá já acabando, infelizmente, né? Mas foi bem quanto durou. E hoje iremos trazer um episódio da nossa série que eu já tenho feito aqui muito tempo no meu canal, que é a das fusões que o Ben 10.000 poderia ter usado dessa vez com a galerinha da União 10. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, a minha fusão seria a do friagem com chama, no caso chama frio ou friar chama, não sei, não sei como é que eu chamaria esse bicho. Mas enfim, é um necrofrigiano e um pironita e faz todo sentido, porque com friagem ele existe tanto a temperaturas altas quanto temperaturas baixas, né? A gente vê que os necrofrigianos eles habitam no planeta chamado McDude, que é metade frio, metade quente. E bom, isso me lembra um personagem de um certo anime, isso mesmo, o Choto Todoroki, né? Eu queria ver essa fusão só por causa disso mesmo, mas seria legal, tipo, ele usando tanto a criocinese com a pirocinese, aí fazendo um fogo explosivo que congela, ou entrando dentro dos inimigos com a intangibilidade do friagem, aí congelando ou queimando o inimigo por dentro e depois por fora. Ia ser um negócio muito massa, tá ligado? Imagina ele fazer um super novo, aí congelar e queimar, ia ser muito da hora, tá ligado? Eu queria ver essa fusão por causa desse. Opa, bom dia, boa tarde, bom tudo pra quem tá nos acompanhando aqui. Mais um dia na semana 100 mil. Eu sou o Igrão, roteirista aí da HQ, que o Daniel tanto fala no canal dele, Ben 10 Rise of the Unihero. E hoje nós vamos falar aqui, né, de fusões que o Ben 10 mil poderia ter usado. O Blocks e o Diamante. Por quê? Porque Blocks e Diamante, eles têm alguns poderes em comum. E seria interessante ver a combinação de silício com os Legos. Eu sei que não é Lego, mas eu vou chamar de Lego por costume mesmo. Ver a combinação das construções de ambos. Porque o Diamante, a gente sabe que ele pode se esticar e tudo mais, mas ele não pode modelar o corpo dele igual ao Blocks. E nessa fusão, que eu chamaria de Blocks-Munt, ia ser interessante que a gente ia poder ver. Ia poder ver o fator de cura de ambos, que ambos são bem sensíveis e podem ser destruídos fácil, porém podem se curar facilmente. O que eu acharia legal, porque como a gente já viu lá em O Segredo Cromático, o Diamante, ele pode ser destruído por completo e tudo mais. Já o Blocks, é bem difícil destruir ele por completo. Ele volta ao normal bem rápido. Seria legal ver, porque agora, depois do final do reboot, a gente sabe que o Blocks, os construtos dele, eles ficam mesmo depois que o Destransforma. Cara, essa fusão assim, seria só um... só ia ser cumprimento ao poder dos ambos. Então, é por isso que eu queria dar muito destaque para o Blocks-Munt. Fala, galerinha! Mais uma participação nossa aqui no grande canal do Daniel Milk. Grande amigo, grande podcast, 100 mil inscritos. O cara é fera demais. E no tópico de hoje, né? Qual fusão que a gente gostaria de ter usado? Cara, eu vou ser bem curto e rápido aqui. A fusão que eu gostaria realmente que a gente tivesse usado já aconteceu, tá? Não foi do Bendescar, não foi só de dois aliens. Foi de cinco aliens incríveis, os cinco aliens de Andrômeda. Do nosso querido Agregor Careca. Ele já usou essa fusão do Avatar. O Agregor Careca é o Avatar confirmado. Enfim, brincadeiras à parte, né? Que realmente essa fusão foi a que eu gostaria... Foi a que eu... O Galatia já teve, né? A fusão de ver um alien que controle todos os elementos. Pelo menos, talvez a NRG não controle bem o fogo. Aí se eles chamarem... Enfim. A fusão de verdade que eu gostaria de ter visto é a do Alcatruta com o Alien X. Já pensaram na Truta Suprema Onipotente? Ninguém pegava isso aí. Ele ia se escorregar e ia até se transportar assim. Zoom! Zoom! Ia ser uma dinâmica assim que ia ser impossível pegar a Truta, velho. Já pensou o Alcatruta realmente em seu poder máximo? Caraca! E eu acredito... É bem difícil pensar, mas eu gostaria... E também em homenagem ao Alien do Mês, que é o Estrelopolar! Eu acredito que eu gostaria muito de ver uma fusão do Humilde, do Ultra T, com o Estrela Polar. O Ultra Polar. Eu acredito que ele poderia ter uma dinâmica muito interessante de eliminar algumas das fraquezas que o Ultra T teria em questão de eletricidade e metal e ganhar alguns poderes muito legais que o Estrela Polar poderia adicionar para as mecânicas do Mecamorfo, né? Então como muitas das tecnologias têm realmente a ver com o metal, e tu ter, além do controle de melhorar esse metal, ter todo o controle sobre a composição dele, o movimento dele, te daria possibilidades astronômicas do que tu poderia se transformar. Então, velho, eu acho que uma fusão que deveria ter, né? Que o Ben 10.000 deveria ter, verdade? Seria mais fusão com o Alien X, pra gente ter um potencial mais aí do Celestial Sapiens, né? Eu acho que tipo uma fusão do Contra Tento com o Alien X, né? Como é que seria? O Contra X? Então, acho que seria interessante, tá ligado? Ou também, fusões do Clássico de volta, velho. Eu acho que seria massa de ver, né? Aquela nostalgia, pô. Eles podiam ter trazido o Aquachama de volta, o Insecto Braços, o Diamante Cinzento. Eles falaram, ah, mas não ia ser inútil, não? O Daniel já fez um vídeo sobre isso, né? Né? Respondendo. E ia ser inútil, não. Ia ser totalmente útil. Se quiser ver, clica no izinho aí em cima, tá? Mas o que? O que que tá acontecendo? Desgraçado! Ei, cara! Tudo bem? E aí, Daniel? O Daniel vai ter um canal de conversa, cara. Eu descobri, mano, que você chegou a 100 mil inscritos, cara. Tá ligado que eu vi que você lançou um Seja Membro, Daniel? Um Seja Membro, velho? Ou, isso... E a humildade, velho? E os inscritos antigos, raiz, vendo uma coisa, uma ousadia dessa, tá? Que você lançou o Seja Membro lá, pá? E meteu o procedimento verdadeiro, falando do algum correto, tá ligado? Pá! Pelo amor de Deus, né, velho? Ô! Você tá entendendo, velho? Mas tá, tá beleza. Aqui eu tô falido, cara. Eu não posso entrar nesse Seja Membro aí. Eu tô com, tipo, um leal na carteira, tá ligado? E eu nem tenho carteira, velho! Ei, cara! Deixa eu contar uma piada, vai ligar um pouco. Tá ligado? Você sabe o que a galinha fez quando foi atravessar a rua, cara? Ela foi chegar ao outro lado! Ei, cara! Mas é o seguinte, a fusão que eu acho que deve ser a mais legal de todas, velho, a fusão mais legal de todas, é, nada mais nada menos que eu, fundido com a Tâmica, cara, sim! Tem uma fusão dessa, cara! Mas tem também o Joker X! Imagina o potencial destrutivo do Joker X, cara! Tem lá, pá! E pra você fazer isso, é só você entrar no Amino, cara! O Amino é muito louco, velho! Eu tô lá! Não, eu entrei lá! Tô brincando! Eu entrei sim, só que não! Opa! Então, o Joker X, mano, é muito insano, velho! O Joker X é muito insano! Só que eu sou melhor que ele! Ele é muito cuzão! É isso mesmo! Eu tô doido, velho! Seguinte, Daniel! Seu cara de pastel! Uh, mano! Fizeram uma edição do Daniel Careca, velho! Se liga aqui, povo! Ó, ó, ó! Ó como é! Esse cara ilustre, velho! Parece o velho da Havan, fudido com o Messi, cara! Careca! Lionel Messi, careca! Fudido com Daniel Leite, cara! Isso mesmo! Proceder! Papo reto! Cabo! Tchau! Eu tô indo embora! Uma fusão que eu adoraria ver o Ben 10 Mil usando seria o XLR8 com o Feedback. Porque seria tipo Flash da série do Flash. Tipo, ele tem uns raios e tem super velocidade. Não sei, por algum motivo eu acho muito legal essa ideia. Tipo, ele poder correr pra qualquer canto e absorver energia, lançar os bagulhos de raio. Não sei. Mas eu curtiria muito essa fusão. Eu acharia bem interessante. Vamos lá, considerando que o Ben 10 Mil tem vários, vários aliens, tipo todos os aliens. É o Echo Echo com o Blitzwolf. Porque eu acho muito legal esse negócio de som. Eu não curto muito o Echo Echo, mas tipo, ele foi melhor trabalhado depois. Só que eu curto o Blitzwolf e acho que seria muito legal uma fusão dos dois, sabe? Seria um negócio muito sônico. E o Blitzwolf, a fusão teria os negócios de ouvido do Echo Echo. E impediria que o Blitzwolf se machucasse com o som, sabe? E seria muito interessante isso. Cara, na minha opinião, assim, um alien que o Ben 10 Mil poderia usar. E seria muito maneiro, seria uma fusão aí do pior com o Alien X. Porque seria basicamente uma fusão do pior alien com o melhor, né? Mesmo que o pior, na minha opinião, ele não seja o pior, né? Porque o Alcatruto, eu acho ele pior do que ele. Desculpa aí pro Pui. Mas o pior, ele é um pouquinho melhor. Mas pelo meme, assim, porque até o nome dele mesmo é o pior. Ele seria legal, né? Ele usando os poderes do Alien X ali, lutando. Seria muito maneiro, assim, até pra ser mais cômico, tá ligado? Na minha opinião, seria bem maneiro. Mano, uma das fusões mais legais que eu acho aí na franquia do Ben 10 é, sem dúvidas, a fusão do Aquático com o Chama. Porque, mano, é algo muito diferenciado, tá ligado? Porque a gente vê no desenho que o Aquático é totalmente vulnerável a fogo. E como assim uma fusão do Aquático com o personagem que pega fogo? Aí pensam, pô, mas essa fusão é uma fusão inútil. Porque o Aquático precisa de água pra respirar. E quando ele for respirar usando água, o fogo dele apaga. Então, qual o sentido desse Alien? Mas como seria aí pro Ben 10.000, ele seria uma fusão totalmente diferenciada, né? Onde os dois Aliens aí iam se encaixar perfeitamente na fusão. Um exemplo é que ele teria também os respiratórios de água nas costas. É igualzinho ele tem no Reboot. Também pra Cartoon Network, só dar um gostinho do clássico e mostrar que essa fusão não seria tão inútil assim. Bom, o Alien do Biometrix, eu acho que seria legal. Bom, acho que seria interessante a fusão do Quatro Braços com o Armato. Porque o próprio Armato é um Alien muito legal. E ele consegue cavar e causar terremotos, sabe? Ele já é um Alien bem poderoso. Eu acho que com a força extra do Quatro Braços. E os dois braços extras, a destruição que ele poderia causar cavando com aquilo, poderia ser muito maior. E eu não sei, duvidado que ele seja capaz até de partir a terra no meio, hein? Na verdade, achando melhor, é melhor ele não usar esse Alien, na verdade. Mas, entendo assim, eu acho que seria um Alien muito poderoso e seria muito legal de ver ele em cena. Acho que seria bem bacana. A fusão do Ben 10.000 que eu sempre quis ver é do Chama Selvagem. Eu acho o design dele muito bonito. Eu sei que provavelmente teria os mesmos poderes, mas acho que seriam bem mais daoras com esse negócio de planta e fogo tudo junto. Cara, acho que o Chama Selvagem seria um dos melhores aliens fundidos do Ben 10.000. Uma fusão, cara, que eu acho sensacional é a fusão do Accelerate do XL8 com o NRG, o NRG. É simplesmente sensacional. Os caras pegaram os dois aliens que têm nome, por exemplo, em inglês, Accelerate, significa acelerar. Em inglês, Ennard, que é de NRG, significa energia. Então, eles pegaram esses dois aliens e fizeram uma fusão. Esses aliens eram para ter aparecido como fusão, né? Tem até artes conceituais, mas acabou não aparecendo. E eu acho que seria sensacional, primeiro, que teria um poder muito massa, você tem aquele poder de energia do NRG, e tem o poder de velocidade do XL8. Eu imagino que ele teria, tipo, uns nitros, assim, sabe? Atrás das patinhas dele, que a energia da NRG é soltada e ele aumenta a velocidade. Por ele ser mais devagar, ele precisaria desse nitro, afinal, ele usa aquela armadura. E, além disso, mano, imagina o XL8 dando aqueles giros dele lá e soltando energia para todo lado, radioativa. Seria sensacional, mano. Adoraria ver. Agora, uma fusão do Ben 10.000 que eu acharia bem legal, mas não porque é legal em si, mas sim porque é bem curioso. Eu queria muito saber o que ia acontecer. É uma fusão do Nanomech com o Gigante. Tipo, o que surgiria disso, tá ligado? Ele ia ficar grande, só que igual o Nanomech? Ou ele iria ficar pequeno, só que igual o Gigante? Ou ele ia ficar do tamanho de um humano normal, assim? Ou ia ficar médio entre a altura dos dois? Eu não tenho ideia do que isso iria virar, mas eu sei que ia ficar bem interessante. Eu queria muito saber como que seria esse troço aí. Acho que ia ficar bem legal. Bom, agora foi me perguntado qual fusão você acharia legal do Ben 10.000 usar e por quê? Bom, eu não sou muito criativo nessas partes, mas uma transformação que eu acho que seria legal, uma fusão que seria bacana, seria talvez a do Ultratempo, né? Que seria a fusão do Ultratempo com o Contratempo. Bom, o Contratempo pode retroceder o que aconteceu ali numa cena do crime, né? Enfim. E como todos já sabem, o Ultratempo é um ser mecamórfico que pode incrementar qualquer tipo de ferramenta, seja ela eletrônica, enfim. Então ele pode incrementar além do que ela já é, entendeu? Então acho que através dessa forma, talvez ele poderia abrir a possibilidade de portais do tempo muito mais fortes, né? Buracos de minhoca, né? Então, pelo que eu tô me lembrando agora, pelo que eu tô falando agora, eu não me lembro se o Contratempo tem o poder de abrir um portal no tempo, mas acho que dessa forma o Ultratempo aumentaria ainda mais o poder de buracos de minhoca, de mexer com as linhas do tempo, da realidade que o Contratempo tem, né? Então eu acho que essa seria uma transformação interessante, além do que o nome também seria muito bacana, né? Ultratempo. Então acho que seria uma coisa bem legal. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!